Fala galera aqui quem está falando é de aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Breast Futuro 2 inscritos galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito bem estamos aqui em décimo colocado aqui com 34 pontos aqui ó 4 pontos de vantagem aqui está aqui a equipe do atleta mas acho que dá pra gente assumir esse G4 agora torcer pra todo mundo perder pra gente entrar nesse G4 bora ver aqui ó a gente vai pegar aqui a equipe do CRB pela série B do campeonato depois vem aqui a equipe do Santos depois vem a equipe do Santa Cruz e por último a equipe do Atlético Goianense que lá então bora aqui pro jogo tem um jogador aqui ó arrasceta aqui pra gente renovar o contrato então bora renovar né galera bora aí não né aqui ó renovar o contrato aqui tá custando 120 mil bora tá 880 mil a ele aqui um ano bora ver quanto ele vai pedir 16 pontos tá custando 120 agora tá custando ali é 116 mil bora pro jogo aí contra a equipe do CRB ou vou jogar nesse 442 esse é o time que a gente vai jogar mas eu vou colocar aqui ó Felipe Santos aqui para jogar de título aqui contra a equipe do CRB e vou deixar aqui Bruno Rafael aqui no banco então bora pro jogo aí contra ele deixa eu dar uma olhadinha aqui que tem aqui pra gente colocar eu tenho João Paulo aqui mas ele não é muito bom não lá atrás é esse é o time eu vou deixar aqui Eric mesmo então que vamos ir para o jogo e contra a equipe do CRB e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do CRB ali ó 0 a 0 por enquanto a gente jogando em casa com nosso torcedor e é 1 a 0 pra eles Jefferson Recife faz 1 a 0 de falta aos 39 minutos o jogo tá totalmente quebrado 9 chutes pra cada lado a gente não tá jogando muito bem então bora botar aqui deixa eu ver é vou botar na zaga então vou botar aqui na zaga aqui ó vou botar aqui Bruno Rafael pra ver que vai jogar muito melhor aí no decorrer do jogo cada um tempo pra cada um então vamos que vamos aí para esse segundo tempo ali uma sala ali para a equipe do CRB vamos que vamos embora tentar essa vitória e bora botar aqui ó esse Fernando de la CRB jogando muito bem os jogos aí vou botar ele pra direita e vou botar aqui esse Daniel Maia aqui no time e é só essa mudança eu vou botar aqui Marco Antônio bom que vamos impressionar tanto do jogo 1 a 0 para o CRB vai acabar o jogo a gente não consegue um empate ali quando é a raça e tal boa pera mas a gente não perdeu cara não é muito bom porque a gente tá jogando em casa a gente só conseguiu um empate mas pera mas a gente não perdeu conseguiu só um pontinho ali estamos ali ainda com 35 pontos e o Atlético Cunha nesse ganho bora tentar ganhar agora nossa para o Santos é um jogo mais difícil vai ser fora de casa contra eles eu acho que vou botar uma formação jogar aqui nesse 352 aí contra eles com 3 zagueiros e é eu acho que é essa formação vamos que vamos aí para o jogo é bom tentar dar mais eu botar alguns zagueiros aqui no time então é isso aí bora para o jogo contra a equipe do Santos vai ser fora de casa o jogo vou deixar aqui pelo meio e é isso galera vamos que vamos encontrar a equipe do Santos ali ó 0 a 0 por enquanto a gente jogando fora de casa aí a gente precisa da vitória mas eles conseguem fazer um golzinho ali 1 a 0 ali para eles a gente até que tá indo bem estamos com a posse bola mas estão chutando mais algum porque eles estão jogando em casa deixa eu ver ó a gente tá indo bem o nosso jogador não tá muito cansado então vamos aqui vamos aí para esse segundo tempo bora aqui faz um golzinho ali pelo menos um gol de empate é não fez então a gente vai ter que mudar pode tirar aqui deixa eu ver se o Robert Santos ele é à esquerda esse aqui é à direita recuar aqui recuar para cá bora botar aqui para cá bora botar aqui mais o meu campo botar de rascamento para cá deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer ó botar esse aerson para cá esse para cá e bora botar aqui o Lili um barros aqui no time deixa eu ver mais o que a gente pode fazer e botar Daniel Maia Daniel Maia entrou a gente fez o gol mas não foi ele foi Júnior se der a rascamento então bora botar ele aqui no lugar aqui de Fernando de Lazeri vamos que vamos aparecer aqui no jogo e vou deixar aqui pelas laterais 1 a 0 ali para a equipe do Santos no decorrer do jogo vai acabar o jogo 2 a 0 ó 2 a 0 ali Rodricão ali é é um time muito mais forte que a gente e o Santos está ali na terceira colocação ali agora pode ter assumido mais um André de Ernest ali ó agora a gente vai pegar a equipe do Santos é clássico Pernambucano aí então bora botar aqui chovendo 4-4-2 que a gente vem jogando muito bem e é esse é o time vamos que vamos aí contra a equipe do Santos é eu estava precisando de mudar aqui esse Eric botar mais esse João Paulo aqui não é muito bom cara não é muito bom deixa eu ver aqui a nota aqui do nosso zagueiro que a gente colocou lá no último jogo cadê ele aqui aqui ó foi uma nota 6.0 ali foi bem foi bem aí ele não jogou bem aqui contra o Seara mas nesse aqui a gente vai melhorando aos poucos aí e esse Bruno Bruno Rafael aqui ele jogou muito bem lá no segundo tempo contra o CRB contra o CRB lá bora pro jogo agora contra o Santa Cruz no 4-4-2 esse é o time vamos que vamos encontrar eles e isso galera rola bola ali começa primeiro tempo ali contra o Santa Cruz a gente começou a tomar uma cela pra eles Federico o Jean não pode sair um golzinho pra gente de empate não saiu ele acabou essa bola mas estão chutando mais a gol que a gente deixa eu ver ó nosso time não tá cansado então vou deixar assim vamos que vamos aí pra esse segundo tempo Santa Cruz ele vem ganhando jogo passear de nossa 2 a 0 pro Santa Cruz e nesse vídeo aqui a gente não jogou muito bem 2 a 0 pode tirar aqui ó botar aqui Daniel Maia e bora chover bora botar aqui na saia aqui no de volante aqui se luxou e é só essas duas substituições 2 a 0 ali para a equipe do Santa a gente não consegue fazer nenhum golzinho de honra aqui a gente jogando em casa é 2 a 0 ali para a equipe do Santa a gente não vem jogando pênalti muito bem esse jogo aqui a gente vem caindo ali ó não estamos ali em décimo colocado aqui mas os times estão é tomando uma boa vantagem ali agora vamos pegar o 4 colocado aí que é o Atlético Mineiro a gente tem que ganhar esse jogo aí pra sonhar pelo esse G4 aí galera então vamos que vão ir pro jogo a gente vai pegar ele depois vamos pegar o Paraná aí pelo Campeonato Brasileiro pela série B deixa eu ver ó a gente nesse 4-4-2 a gente não vem jogando bem então bora jogar nessa formação aqui ó pode jogar aqui nesse 3 nesse 5-3-2 aí e esse é o time ó a gente não tem muito o que fazer aqui vou deixar o combater aqui e bora pro jogo aí bora pro jogo aí contra a equipe do Atlético Goianiense tomara que a gente consiga a vitória e esse galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Atlético Goianiense ali 0-0 por enquanto e eles estão indo muito melhor que a gente jogando ali num... 3-5-2 é 3-5-2 a gente não tá indo muito bem ó é eles estão com a base de bola se eles não conseguiu aqui o empate é muito do jeito que eles estão jogando ali ó 0-0 por enquanto e a gente não melhorou em nada então a gente vai ter que mudar a formação pode jogar no 4-4-2 mesmo porque não tá dando muito certo essa formação aqui bora tirar aqui bora botar Carillo pra cá bora botar aqui Renumbi aqui bora aqui Celso Amporges e vou deixar o combater tudo de falta aqui de Arrasca aí tá tomara que dê certo aí agora vamos que vamos aí para esse segundo tempo a gente vai começar ali levando 1-0 ali Romário 2-0 ali é não deu certo não deu certo ali 3-0 ali para a equipe do Atlético Goianiense a gente não fez jogando bem esse vídeo aqui então a gente não tem muito o que fazer então vou deixar assim o time então já que a gente está perdendo assim então bora botar aqui ó 3 atacantes aqui na equipe bora ver se a gente consegue fazer pelo menos pelo menos um golzinho aí para a gente sair daqui com a pelo menos um golzinho quem sabe o empate deixa eu ver que tem cabeceio aqui não tem cabeceio bota aqui Juninho Juninho Pernambuco aqui e vou deixar assim vamos que vamos aí parecer a gente do jogo é a gente não vem jogando bem 3-0 ali para a equipe do Atlético Goianiense que vai acabar o jogo é 3-0 ali para a equipe do Atlético Goianiense a gente não consegue a vitória então bora pular aqui bora ver quem a gente pega na próxima rodada aqui a equipe do Atlético do Paraná ali é a gente não foi muito bem a gente perdeu posição estamos ali em décimo segundo colocado ali com 35 pontos então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um deixe a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera chegam seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí